Fala galera, esse é o segundo vídeo da nossa entrega lá em Ubar, em Minas Gerais, no Aras Bavária, muito top! Aí tem muita parada legal aí que vocês vão estar assistindo aí, tá? Não esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho, que o pavão não vai bicar o dedo de vocês não, e é de graça, hein? Valeu galera, fique esperto aí e acompanhe a gente aí nesse vídeo muito top aí do canal Chácara no Horizonte RJ, Aves Ornamentais. Pronto galera, outro ângulo aqui, tá vendo? Muito lindo isso aqui, né? Compensa muito ao dedo de Deus, tá vendo? Coisa maravilhosa! Olha que churro! Olha que lugar, top demais, ó! Dá um 360 aqui, ó! Ó! Que churro! Tá vendo? Gratificante demais! Ó, 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 ó! Calidão o lugar, né, mano? Isso é tudo Deus que faz isso aqui, ó! Ele abençoou aqui, ó! Isso é lindo! Olha lá! O dedinho de Deus! O dedinho de Deus! Galera, ó! A fábrica da Itaipava, da cerveja aí, ó! Grupo Petrópolis! É aqui que sai o nosso Necta, que te toma aí, ó! O perigo antigo! O cheirinho da servada! O cheiro de serra do... O cheiro de Neston! É! O cheiro de Serra do Capim! A gente já tá aqui em Serra do Capim! Entendeu? O cheiro de servada firme! Meu Deus! Parece que tá Neston! Ainda bem que eu tenho que seguir essa estrada! Senão dá pra parar, hein! Olha aqui! Olha! Paisagem top demais, mano! Faculdade! Essa aqui é a faculdade, ó! Olha a faculdade aqui também! De agronomia missionária essa aí, né? Eu ia missionária! Lindo! De palmeiras! E aí, galera! Essa aqui é o Rio Paraíba, ó! A gente tá na divisa do Rio de Janeiro! Cidade de Carmo com além Paraíba, ó! Minas Gerais, ó! A gente já tá passando aqui do Rio... A divisa do Estado, ó! Tá vendo? Pra Minas Gerais, ó! Passou aqui e já estamos em Minas! Tá vendo? A placa aqui, ó! Além Paraíba, ó! Aqui já é retrato de além para dentro da cidade! Tá vendo? Já tô aqui em Leopoldina! Aí parei nessa bica de água aqui, ó! Tá vendo, velho? Tá vendo aqui! Mano, tá gelado demais! Ó! Olha o lugarzinho! Tá vendo aqui embaixo! Olha lá, ó! É na beira da estrada aqui, ó! A estrada! Tá vendo? E a bica d'água fica... E a bica d'água fica... Eu tô todo molhado aqui, ó! Tá lá em cima, tá a senhora caindo lá! E aí... A bica d'água fica aqui no cabelo, tá a senhora caindo aqui... Valeu, senhor! Olha que pedra d'água, ó! Vai cair lá de cima daquela pedra lá e a gente fica abaixo aqui, ó! E aí... Só aqui você vai encontrar isso! Tá vendo? Tá vendo? Gente, não se esquece de se inscrever no canal, dar o like, ativar o sininho aí... E aí a gente vai fazer a nossa trajetória e vai mostrando pra vocês, velho! E aí... Na beira da rodovia! Olha pra cara do motorista! Isso é bagunceiro pra caramba! Natureza pura! Eu acho que ele era hippie! Que ele gosta de seguir também pra caramba! Galera, a gente chegou aqui na cidade de Eusébia, em Minas Gerais... E a gente veio aqui, parou nesse restaurante aqui, ó! Sabe que gordinho não resiste a uma carnezinha, a uma comidinha mineira, né? Bora! Torrejo, muita coisa top! Que almoço top! Quando vocês virem pro lado aqui de Minas, se for pro lado de Ubar... E passar aqui em Dona Eusébia... Aí você vem aqui, ó... Xodó de Minas! Tá? Eu vou deixar o Instagram deles aí e vocês seguem! Ó! Top demais, hein! E eles não pagaram com almoço, não! Eu gostei do almoço mesmo e tô fazendo aqui... O... O mexão pra eles aqui, que vale a pena! Tem um churrasco! Que torrejo, ó! Gordinho, ó! Meu Deus do céu! Me acabei, hein! Tá passando aqui em Rodeiro, ó! Que lugar legal! Rodeiro! Deve ser porque fica rodando, né? Que o que eu tenho de lugar pra... Pra rodar aqui, meu irmão! E aí, galera! Chegamos aqui, ó! Em Ubar, Minas Gerais, ó! Perto do destino aí! Onde a gente vai entregar aí no... Aras Bavária! A gente vai pegar esse trechinho de estrada de chão... Entendeu? E chegar lá no Aras! Olha lá, galera! A placa já, ó! Do Aras Bavária! A gente vai seguir direto aqui, ó! Tá vendo? Baga Larga, Baga Larga, Machador! É! A gente vai seguir esse trechinho aí! Fala, galera! A gente vai tá chegando aqui, ó! A gente passou... A gente passou um pouquinho... A gente tá retornando aqui, ó! Vai chegar aqui no portal do... Do Aras aqui! Olha que lugar! Top demais! Aqui, ó! Essa é a entrada aqui, ó! É aqui mesmo! É aqui, ó! Essa é a entrada aqui, ó! Show de bola! Chegando! No Aras Bavária, mano! Fazer entrega lá do Rio de Janeiro, ó! Ó que top! Essas aves tão folgadas mesmo! Só tá morando num lugar de luxo aí! Valeu! Valeu! Já volto aqui! Um abraço aí, cara! Aqui em Ubar, na fazenda aqui do Aras Bavária, a gente tá entregando aqui, ó! As aves aqui, ó! De entrar no Aras Bavária, ó! Mas a gente foi super bem recebido aí, pelo amigo Ronaldinho, que mandou um vídeo aí, dos pavões, assim que ele soltou lá no espaço deles, entendeu? E já ficaram lá, ó! Já tinha uma fêmea que a gente tava... Só tava levando um macho e mais uma fêmea, ó! Pra ficar lá! Aqui também a fêmea de cisne, que logo assim que chegou ele soltou um lago lá! Entendeu? Espero que reproduza muito aí! E quero agradecer a todo mundo aí, ó! Do Aras Bavária! A Michele, que conversou comigo ao longo do tempo! Ao Ronaldinho e todo o pessoal daí! Um abraço! De coração! Adorei a viagem! E espero voltar mais vezes! Não esquece de se inscrever no canal, dar like e ativar o sininho! Pra gente fazer mais vídeos! Tchau!